E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever aí no canal, que é bem importante pra nós, e deixar o like também. E tu que já tá chegando aí, já conhece o canal, bem-vindo de volta, deixa o like, que é bem importante também. E galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, em busca do Planeta X. Já tem gameplay dele aqui, vou deixar o cardzinho, eu e a Ana jogamos ele em dois. Um jogo de dedução aqui de 1 a 4 jogadores, tem um modo solo, né? E ele é da MeepleBR, aí vem no Brasil pela MeepleBR. Jogo de dedução, que usa um aplicativo, nesse vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou explicar as regras dele pra vocês verem como jogar. Um detalhe, tá pessoal? Tem a modo solo, eu não vou explicar nesse vídeo o modo solo, ele muda algumas coisas, então vou deixar pra vocês. Mas vou explicar pra jogar aí regras completas, setup, preparação do app, como é que funciona, organização da folhinha também, que é bem importante. Então vamos lá, vamos conhecer aí as regras de Em Busca do Planeta X, um jogo de dedução que eu adoro. Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem pessoal, então vamos aqui pras regras do Planeta X, eu deixei o setup aí pronto, vou explicar tudo pra vocês e também vou explicar aí como é que funciona toda a preparação, setup daqui, do aplicativo. Então vamos conhecer esse jogo de dedução aí que eu gostei demais. Bom pessoal, a primeira coisa é você tem que decidir o nível de dificuldade, tá? O tabuleiro é frente e verso, então desse lado aqui eu tô no lado especialista, que tem 18 setores, ó, aqui tá vendo? Então tá dividido em 18 setores, do outro lado tá dividido em 12. Os jogadores vão receber uma folhinha, ó, essa aqui seria a folhinha do lado normal, ó, que tem só 12. E aqui é o lado com 18, então os jogadores tem que ver se estão os dois com o lado correto, né? Já vou explicar também o setup pro jogador. Vai pegar esse disco, vai colocar aqui no meio e vai colocar isso aqui, que é o disco que vai demonstrar o que é o céu observável, que eu já vou explicar. E aí os jogadores vão botar seus marcadores aqui. Então botei os dois marcadores aqui, do azul e do roxo. Quem joga primeiro é sempre o que tá atrás na trilha. Então aqui o primeiro jogador seria o roxo. Já vou explicar aqui então o setup dos jogadores. Os jogadores vão receber esse biombo, tá? E aí esse biombo aqui, ele traz bastante informação, ele traz o resumo do turno, traz a fase de teoria, que eu vou explicar também. Traz tudo que tem no... quantos são os objetos, que eu já vou explicar também pra vocês. Repara que aqui, ó, tem uma carta colocada, que é essa carta. Porque quando tu joga no modo especialista, a quantidade de planetas anões e espaços vazios muda. Então tu bota esse aqui pra atualizar. Se tu não botar isso aqui, tu vai ver que embaixo dele, ó, esse aqui é um sem a carta, ó. No modo normal é só um planeta dão e dois espaços vazios. No especialista passa pra quatro planetas anões e cinco espaços vazios. Aqui explica como é o localizar um planeta, né, o planeta X. E por fim, a pontuação do jogo também. Então é um resumo aqui. Os jogadores vão fazer o quê? Vão botar esse biombo. Atrás desse biombo eles vão botar as suas fichinhas de teoria, que é uma pra cada objeto que a gente pode encontrar. E também essas duas fichas que são as fichas da ação de sondar, que tu só pode fazer duas vezes no jogo, que eu já vou explicar. E a fichinha, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou tirar os biombos pra ficar melhor de enxergar, mas lembra que o jogo sempre vai estar o quê? Com o biombo ali tapando, né, as informações aqui do jogador. E obviamente também precisa de uma caneta, né, pros jogadores irem anotando e fazendo assim as suas deduções aqui no jogo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou explicar é o que a gente tá procurando. A gente tá procurando o planeta X, mas a gente tá procurando outros objetos. E aí eu vou explicar esses objetos aqui nessa folhinha resumo, tá? Como é que funciona cada um deles. Porque eles têm algumas, vamos dizer assim, restrições que vão te ajudar nas deduções, né? Então, por exemplo, cometas são só dois e eles têm alguns setores. Você vai ver que na folhinha o cometa não aparece em todos os setores, ao contrário dos outros objetos. Ou seja, ele só aparece em alguns setores determinados. Dependendo do modo de jogo, esses setores vão mudar a quantidade de setores, obviamente. Os asteroides, pessoal, eles aparecem, eles são adjacentes a pelo menos um outro asteroide, tá? E isso aí quer dizer o quê? Que eles podem aparecer de duas maneiras, ou melhor, né? Em pares, dois pares, que é o que tá aqui, ou os quatro em sequência. Então essa é uma condição do asteroide. Ele nunca vai tá sozinho, ele vai tá parzinho ou os quatro adjacentes, né? Nós temos os planetas anões, tá? Os planetas anões lembrando que aqui tem quatro, lá no outro ele vai ter só um, né? E aqui o planeta anão, ele tá aí numa faixa de seis e seis, ou seja, ele tem que ter seis setores seguidos, os quatro vão tá numa faixa de seis setores e também, né, com uma certa configuração. E essa configuração também tá aqui, ó. São seis configurações possíveis pra distribuição deles dentro desses seis setores. E eles não podem ser adjacentes ao planeta X, tá? Então, isso é uma outra informação bem interessante. No modo normal, ele só não pode ser adjacente ao planeta X, porque existe só um planeta anão. Isso aí muda um pouquinho também a pontuação dele no final do jogo. Nuvens gasosas são duas, e elas são adjacentes a pelo menos um espaço vazio. Então, condição da nuvem gasosa. O planeta X tem só um, obviamente. Não é adjacente ao planeta anão. E parece estar vazio se tu fizer uma ação de sondagem. Eu vou explicar pra vocês melhor mais pra frente. E os cinco setores vazios, né? E, lembrando, se tu fizer uma sondagem num lugar onde tá o planeta X, ele vai dizer que aquele lugar está vazio. Mas vocês vão entender isso melhor pra frente. Então, esses são os objetos que a gente vai procurar. Em cada setor, só tem uma opção. Ou ele tem um objeto desses, né? O planeta X ou esses outros. Ou ele está vazio. Nunca vai acontecer se a gente ter dois objetos num mesmo setor. Tem que deixar isso bem claro. Bom, pessoal. Então, aqui nós temos o nosso sistema solar, que é tudo isso aqui. Nós temos o céu observável. O que é o céu observável? Esse disco vai andando durante o jogo. O céu observável é o céu que está aqui, ó. Nesse caso, é do 1 ao 9. Conforme vai andando, vai mudando. Por exemplo, aqui do 5 ao 13. Mas eu vou explicar como é que isso aqui se move, né? Por quê? Porque tem algumas ações que tu só pode fazer no céu observável. E, por fim, nós temos aqui também a trilha do tempo. Que essa aqui, na verdade, vai determinar a ordem de turno. A trilha do tempo é o seguinte. Os jogadores vão fazer as ações. E cada ação determina uma certa quantidade de espaços que tu vai andar na trilha. Quem joga é sempre quem está atrás. Então, por exemplo, na verdade, começaria assim. Vamos dizer que o roxo andou até aqui. E o azul faz uma ação que ele só anda uma vez. Então, é o azul de novo. Até que ele passe do roxo, né? E sempre que tu entrar no mesmo setor, na linha do tempo de um outro jogador, tu fica à frente dele, né? Pra dizer que o próximo jogador é quem. Agora vai ser o roxo. Então, essa trilha do tempo vai determinando quem é a ordem de turno. É sempre quem está atrás. Pode acontecer de um jogador jogar várias vezes antes que o outro jogador jogar novamente, dependendo das ações que eles fizerem. Pessoal, o que mais? Nós temos essas trilhas aqui, ó. Que são as trilhas de avaliações por pares. O que é isso? Vai ser um determinado momento do jogo. Que quando passa por cima desse íconezinho aqui, ó. Que é o ícone de fase de teoria. Os jogadores vão poder botar teorias. E aí eles vão pegar essas fichas secretamente aqui e vão colocando. E isso aqui vai avançando. Mas eu vou explicar isso aí melhor. Mais pra frente como é que funciona essa fase. Mas só vocês saberem que tem essas aqui que são as avaliações por pares. Muito bem, pessoal. E a preparação está praticamente pronta aqui. Dos jogadores, né? Aqui na fichinha eu esqueci de falar. Mas aqui em cima o jogador pode botar o seu nome e o código da partida. Que eu já vou explicar. Porque agora a gente vai passar então pra parte do aplicativo. Muito bem, pessoal. O aplicativo do Planeta X, né? Tu pode baixar aí na loja que tu quiser. Do teu celular. Ou de um outro dispositivo móvel. E tu precisa ter só um. Mas se tu tiver mais na mesa, cada um pode baixar. Vai ficar melhor pro jogo, tá? Então tu tem duas opções aqui no início. Iniciar partida ou inserir código. Ou seja, se alguém está iniciando a partida, vai vir aqui em cima. Se alguém vai jogar pro outro aplicativo, vai aqui em inserir código. Eu vou mostrar, ó. E vai pedir o código da partida. Vai inserir e já vai chegar na partida. Mas vamos botar aqui iniciar uma partida. Então tu vai escolher o modo, né? Doze ou dezoito setores. Modo normal ou especialista. Aqui eu estou simulando especialista. Então clica no especialista. E iniciar partida. Aqui aparece o código que eu falei. Então essa partida seria R6x8. Tu vai passar pros outros jogadores. Ou anota aqui na folhinha também. E vai indo. Aí aqui, ó. O que que acontece? É importante que os jogadores peguem a folhinha de acordo com o símbolo que está no tabuleiro. Não é por acaso isso aqui, né? Deixa eu tirar esse roxo aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Mas olha ali, ó. Aqui também, né? A folhinha está com o mesmo símbolo. É importante que os jogadores sentem nessa posição também pra facilitar a partida. Então vamos dizer que o jogador aqui seja esse jogador. Então ele está no equinócio de primavera. Ele vai botar aqui. E aí tu vai escolher o nível. O que que é isso? É quantas dicas tu vai ter no início. Então vamos fazer aqui uma iniciante. Vai vir com oito dicas. E tu vai ver as informações. O que que essas dicas dão? Elas dão informações de algumas coisas que já não tem nos setores. Então tu vai riscar isso. Eu deixei um aqui pra mostrar pra vocês de exemplo já. Esse aqui é um exemplo de uma partida já terminada. Então, olha só. Esse quadradinho aqui riscado são as dicas iniciais. Aqui a gente jogou com menos, eu acho. Não, jogamos com oito. Então tu risca já esses elementos, né? Então olha só. Por exemplo, tu vai lá no setor um sem asteroide. Então no setor um tu vai lá e vai riscar o asteroide pra saber que lá não tem asteroide, né? Obviamente essa aqui não é desse jogo, é de outro. Então tu vai riscando. No manual, ele traz aqui uma explicação de uma maneira bem legal de anotar as coisas, tá? Eu uso uma bem parecida, tá? Então, tu consegue fazer isso aí bem tranquilamente. Então depois que tu anotou todas as informações, dependendo do nível, tu vai fazer o quê? Tu vai adicionar outro jogador que é isso. Se tu quiser que outro jogador jogue no mesmo aplicativo. Daí tu vai escolher o jogador, ele vai pegar. Só tem que cuidar pra não ver as dicas um do outro, né? E a gente bota iniciar partida. Aí vem essa parte aqui, ó, que vai explicar as pesquisas e os congressos que vão acontecer durante o jogo. O pesquisa é uma ação que tu pode fazer. Então tem aqui, nós temos seis pesquisas possíveis. Então, por exemplo, aqui fala nuvens gasosas e planetas, planetas anões e asteroides. O jeito que tu vai anotar isso? Tu vai anotar aqui, ó, as pesquisas e congressos. Então a pesquisa A, olha só o que eu botei aqui. É um P e um Azinho. O que significa isso? Eu, né, no caso, botei o P é planeta anão e o A é de asteroide. Tu pode copiar aqui, ó, aqui do lado ele dá uma legenda. Então repara, tu vai anotando isso e depois, ó, planeta e cometa. Então aqui são diferentes, nuvem gasosa e planeta, A, B é planeta anão e asteroides. Tu vai anotando aqui. O manual indica de uma maneira bem parecida, mas aí depois do resultado eu fui anotando aqui. Mas tu poderia anotar aqui e deixar isso aqui pra outras anotações também, tá? Eu fiz um pouquinho diferente do manual quando eu jogo. E o congresso do planeta X, que aparece aqui também, vai ser sempre uma informação em relação ao planeta X. Então tu anota. Planeta X e planeta não. Planeta X e planeta não. As duas, nesse caso. Nessa aqui, por exemplo, era X. Isso aqui era um modo normal, né? X e P e planeta não. Aqui, por exemplo, ó, X e cometa e X e asteroides. Então tu vai anotar isso pra tu saber o que que significa da pesquisa quando tu fizer elas. E aí, pronto. Estamos prontos pra começar o jogo. A gente pode começar a explicar agora como é que funciona cada uma das ações do jogo. Muito bem, pessoal. Como é que funciona o turno do jogador? O jogador vai fazer o seguinte no seu turno. Ele vai fazer uma ação. Aí ele vai mover o seu peão. Se possível, depois ele vai girar o tabuleiro da terra aqui. Certo? E aí tem que ver se cai numa fase de congresso ou uma fase de teoria, né? Que aqui tá o congresso X, ó. Tem dois nesse aqui e tem as fases de teoria. Então vamos explicar como é que funciona cada uma das ações possíveis. E são essas ações aqui que estão no aplicativo. Então vamos ver aqui. Vamos botar mais pro meio, ó. A gente tem aqui procurar, sondar, pesquisar e localizar o planeta X. Como é que funciona o procurar, pessoal? O procurar é o seguinte. Só pode ser feito no céu observável. Então ele já vai lembrar pra ti aqui no aplicativo. Só no céu observável. Então aqui do 1 ao 9. Continuar. Tu vai fazer o quê? Tu vai selecionar alguma coisa. Ah, eu quero procurar os planetas anões aqui. Então tu vai escolher o planeta anão. E tu vai dizer de qual setor tu quer a qual setor tu pretende. Quanto mais setores, menos tu vai andar. Quanto menos setores, mais tu vai andar. Isso aqui, ó. Tá aqui no biombo, ó. Nesse lembrete, ó. De 1 a 3 tu anda 4. De 4 a 6 tu anda 3. E de 7 a 9 que tu anda 2, que é só possível no modo especialista, tá? Então, por exemplo, se eu quero selecionar aqui início de jogo de 1 até o 9. E ele vai me dizer, ó. Tu vai procurar e tu vai andar 2. Tu vai procurar aqui, ó. E ele vai dizer, existe um planeta anão nos setores 1 ao 9. Como é que tu vai anotar essa informação, né? Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faria. Tu vai pegar aqui, ó. A ação que tu fez foi procurar. Então foi um planeta anão, né? Então tu botaria um P e tu procurou do 1 ao 9. E o resultado foi o quê? Só 1. Então tu sabe que só tem 1. Aí seria o quê? Tu vai andar 2, né? Vamos dizer que foi o roxo aqui, né? Andou 2. Seria o próximo jogador. Já vou explicar uma coisa aqui na folha, ó, pessoal. Que aqui tu poderia botar o adversário. Normalmente eu jogo contra a Ana. E aqui tu vai anotando as ações do teu adversário. Pra quê? De repente tu pode deduzir alguma coisa a partir das procuras dele. Então essa é a ação de procurar, tá, pessoal? Então, simplesmente aí tu vai procurar. Tu vai andar a quantidade. Aí seria o próximo jogador agora. Seria o azul. Vou mostrar uma segunda ação. Que é o sondar. Pessoal, o sondar também é só no céu observável que tu pode fazer. E o sondar tu só pode fazer duas vezes no jogo. Quando tu fizer o sondar, tu vai descartar uma dessas fichas. Pra dizer, ó, já fiz uma vez. Tu vai poder fazer só duas vezes. E ela obrigatoriamente vai fazer tu andar 4. O que tu vai fazer? Tu seleciona o setor que tu quer sondar. Vamos dizer aqui que eu quero sondar o 5. E manda o sondar. Ele vai me dizer o que tem ali. Existe um cometa no setor 5. Ou seja, o que tu vai fazer? Bom, como eu sei que no setor 5 eu já teria outras informações. Aqui tem um cometa. Eu vou circular o cometa aqui. Aqui eu sei que é um cometa. E aí o resto aqui, tu já pode riscar. Tu sabe que não é. Isso aí vai te ajudar a deduzir outras coisas. E aí, nesse caso, ó, tu tem que andar 4. 1, 2, 3, 4. Depois que jogou, né, fez a ação, já vou explicar aqui. A gente tem que andar esse disco aqui. Quando é que tu anda esse disco? É quando ele não está no setor que tem um jogador, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Tu vai andar esse setor até chegar no setor onde tem um outro jogador. Pronto. Agora o céu observável está do 3 ao 11. Então, tu para no setor que tem um jogador. Então, essa aí é como tu diz. Faz a ação, já giro o disco aqui. Quando possível, né? Por exemplo, na primeira ação não era possível porque o azul estava ali. Pessoal, a próxima ação é a pesquisa. A pesquisa, ela, tu vai escolher uma daquelas pesquisas, né, que tu anotou e aqui aparecem elas, né? Então, vai aparecer aqui a pesquisa A, a pesquisa B. Então, vamos dizer que eu quero fazer a pesquisa B. Então, planetas anões e asteroides. E aí, tu vai botar aqui, ó. Tu pode botar aqui B ou tu pode escrever aqui P. Só para saber que tu fez a pesquisa B. E aí, tu manda revelar a informação. Aí, ó. Pelo menos um planeta anão é adjacente a um asteroide. E aí, tu vai poder anotar. Tu teria aqui, né, que aqui era planeta anão e asteroide. Tu poderia anotar aqui do lado ou aqui em outras observações. Tá? Então, tu vai botar lá um ou mais, né? Eu faço um código assim. Planeta é adjacente a asteroide. Então, tu vai anotar a informação ali que tu teve. E aí, a pesquisa, né? Tu anda a um. Então, nesse caso, o roxo andaria a um. E, ó. Ele avança aqui. E aqui vai acontecer uma fase de teorias que eu já vou explicar como é que funciona quando passa isso. Primeiro, eu vou terminar as ações. Repara que seria o roxo novamente, né? E, ó. A pesquisa, tu não pode fazer duas vezes seguidas. Ou seja, é importante tu anotar pra tu lembrar. Ó, eu fiz pesquisa turno passado. No meu próximo turno, eu não posso fazer outra pesquisa. Né? Eu tenho que fazer uma ação diferente. Então, a gente já viu três ações. A última ação, pessoal, é localizar o planeta X. Como é que tu faz isso aí? É uma coisa que tu vai fazer lá no final do jogo. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai localizar o planeta X. Tu vai ter que dizer o setor que tu acha que ele tá. Tu vai ter que dizer o que tem no setor adjacente e no outro setor. Então, eu botei o 13 aqui, né? Tô chutando, obviamente. Setor 13. Aí, eu botei que no 12 tem um cometa. E no 14 tem uma nuvem gasosa. Localizar. Obviamente, está errada a informação. Eu errei. E sempre que tu faz isso, tu anda 5. Andei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tu vai sempre andar 5 quando fizer essa ação. Então, essas são as quatro ações possíveis. Fez ação, anda o disco. Essa aí são as quatro ações simples aí que pode se fazer no jogo. Lembrando algumas com as suas restrições de céu observável. A única que pode ser feita fora do céu observável é localizar o planeta X. As outras tem que ser no céu observável. Obviamente, a pesquisa também não precisa estar em céu. A pesquisa é uma informação genérica, né? Muito bem, pessoal. O que falta explicar? Falta explicar esses símbolos aqui, que são as fases de teorias e as fases também do congresso do planeta X. Como é que é a fase de teoria? No modo especialista, os jogadores podem colocar 0, 1 ou 2 teorias. E no modo normal, 0 ou 1. O que vai acontecer? Sempre que passar aqui em cima, tu vai parar o disco. Então, nesse caso, pararia aqui. Estamos numa fase de teoria. O que os jogadores vão fazer? Eles vão escolher secretamente, né? 0, 1 ou 2 dos seus tokens aqui. Vamos dizer que o jogador escolheu aqui, né? E eles vão revelar simultaneamente. Então, vamos dizer que essa aqui é a mão do azul, essa aqui é a mão do roxo. Virou. Opa! Vira assim, não mostra o que tem. Não pode mostrar. E tu vai colocar num setor. Vamos dizer que ele coloca nesse setor. Depois que todo mundo colocou... Vamos botar aqui. Vamos dizer que o roxo colocou duas. Vamos dizer que o roxo colocou aqui. Todo mundo colocou. Quem coloca primeiro é quem? É quem está atrás. Então, sempre quem está atrás que vai colocar primeiro. E assim vão colocando. Então, no primeiro o azul, depois o roxo. Tu vai já imediatamente andar isso aqui, uma por um, para dentro. Essa aí é a fase das teorias. Então, tu pode botar 0, ou seja, não botar 1 ou 2. O que acontece? Sempre que tu passar, tu vai fazendo isso e esses íconezinhos aqui vão andando, né? Ou melhor, vão fazendo a ordem certa. Primeiro, os jogadores podem botar outras teorias. Lembra, tu não revela para o adversário o que tu está mostrando, né? Só quantas tu está botando. E aí os jogadores vão colocando. Vamos dizer que um jogador colocou aqui e esse cara colocou aqui. E aí o que tu vai fazer? Tu vai andando, ó. Anda esse, anda esse, anda esses dois e anda esse aqui. E o jogo vai indo assim. O que vai acontecer quando isso aqui, ó? Na próxima vez, vamos dizer que aconteceu isso aqui. Nós chegamos nesse último. O que tu vai fazer? Tu vai revelar. E aí vai acontecer uma avaliação por pares. Como é que funciona a avaliação por pares? Tu vai em avaliação por pares, tá? Tu pode colocar... Repara aqui que tu pode botar tokens onde já tem, né? Um token. E aí tu vai selecionar setor. Ó, avaliação por pares. Esse setor é o setor 7. O jogador disse que ali tem um planeta anão. E aí a gente vai ver o resultado. Obviamente estava errado, né? Porque eu estou chutando aqui. O que acontece quando erra? Quando erra, pessoal, esse token sai e esse jogador avança 1 porque ele errou. Não importa onde ele esteja, ele vai avançar 1. Uma coisa é bem importante, tá? Se tivesse acertado, vamos dizer assim que o roxo acertou. É um planeta anão. Nesse caso... Ou melhor, se tivesse errado, tu simplesmente descarta ele anda 1 e esse aqui continua aqui. E aí ele vai chegar aqui na próxima rodada. Se ele acertou, vocês vão revelar o próximo. Se for a mesma coisa, fica ali, beleza? Isso aí vai dar pontos no final do jogo. Se não for, vamos dizer que o azul tinha botado um cometa. Então o azul errou. É descartado isso aqui também do jogo. E aí o azul também anda 1. Então sempre que tu erra, tu vai andar 1. Então tu revela. No momento que revela e acertou, ninguém mais pode botar teorias nesse aqui. Esse aqui está fechado. E obviamente, né, pessoal? Essas informações tu vai anotando. Então, por exemplo, tinha botado aqui no set que era um planeta anão. Ah, não é planeta anão. Então tu vai vir aqui no setor 7 e vai riscar o planeta anão. Se essa aqui do 11 tivesse certa, por exemplo, tu ia lá no setor 11 e tu ia circular o planeta anão. E ia riscar os outros. Então essas informações vão te ajudando nas deduções com todas as outras informações que tu tem. Então, essa aí é o quê? É a fase das teorias e já a avaliação por pares. Pessoal, a última é a seguinte. É quando cruza aqui um congresso de Planeta X. Tem dois nesse modo de jogo. Aqui está o 1. O 1 está aqui e o 2 está aqui. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar simplesmente um jogador e vai lá em Congresso Planeta X. Congresso Planeta X 1. E revelar a informação. Nesse caso, o Planeta X não é diretamente oposto a um planeta anão. Pessoal, o que é diretamente oposto é, por exemplo, se um planeta anão está aqui, o Planeta X não pode estar aqui, no setor diretamente oposto. E aí, obviamente, não é diretamente a um planeta oposto. Então, onde tem planeta anão, tu sabe que do outro lado não vai ter Planeta X. Tu já poderia riscar aqui. Então, essa é a informação do congresso do Planeta X. Onde é que tu pode anotar essa informação? Aqui embaixo, né? Tu vai ter anotado ali que era Planeta Anão, Planeta X, né? Então, tu teria assim, X e Anão. E aí, tu escolheria e escreveria aqui a informação que tu teve para tu sempre lembrar. Essas são as ações, pessoal. Essas são também as fases de congresso e as fases de teoria do jogo. Uma coisa importante é que no aplicativo, tu pode clicar para ver o histórico das ações que tu fez também. Tem aqui no aplicativo. E o jogo vai indo assim até que chegue no final do jogo. Como é que é o final do jogo, pessoal? É quando um jogador localizar o Planeta X. O jogo acaba imediatamente. Um jogador encontrou o Planeta X. O jogo acaba e a gente vai para a fase final. Muito bem, pessoal. Como é que funciona a parte final? Quem tiver pelo menos cinco setores atrás de quem descobriu. Vamos dizer que o roxo descobriu. Se o azul estivesse na frente, ele não poderia fazer mais nada. Mas se ele tiver de até pelo menos cinco aqui. Vamos dizer que está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele tem duas opções. Se tu tiver quatro ou cinco setores atrás, tu pode apresentar duas novas teorias. Tu vai pegar essas teorias e vem colocar em setores que ainda não foram, obviamente, revelados. Tu vai poder fazer essa teoria para pontuar. Porque isso pontua no final do jogo. Outra coisa importante é o seguinte. Se tu tiver três, dois ou um atrás, bom, aí tu só pode apresentar uma teoria. Ao invés de apresentar teoria, o que tu pode fazer é procurar o planeta X. Então, tu vai poder procurar o planeta X e isso vai te dar uma pontuação. A pontuação da procura do planeta X é como? Tu vai contar a quantidade de setores que tu está atrás de quem achou o planeta X e vai multiplicar por dois. Então, nesse caso aqui, um, dois, três, quatro. Se esse jogador achar o planeta X, vai valer oito pontos. Se ele tivesse aqui, um, dois, apenas quatro pontos. Então, tu tem essas duas opções. Ou apresenta a teoria, dependendo da distância que tu está, ou localiza o planeta X. Resolveu, localizou o planeta X, acertou, vai fazer os pontos. E aí, a gente vai para a pontuação final. A pontuação, pessoal, é aqui. É aqui embaixo. Como é que funciona a pontuação? Primeira pontuação é, tu vai contar todos os setores que tu foi o primeiro a encontrar alguma coisa. Então, vamos dizer que a gente tem alguma coisa assim. Repara que o azul foi o primeiro aqui. Então, ele ganharia só um ponto. E o roxo foi o primeiro nesses aqui. Então, ele ganha três. Repara que aqui, o azul ficou atrás. Uma coisa que pode acontecer é dois jogadores colocarem ao mesmo tempo as teorias. Lá na fase, nada impede dos jogadores colocarem as teorias juntas. Então, pode acontecer dos dois chegarem juntos aqui no final, os dois ganham esse ponto. Então, nesse caso, o azul ganharia dois e o roxo três. Depois, a gente vai olhar setor por setor. Na verdade, a gente pode vir aqui no aplicativo, encerrar a partida. Tem certeza que será? Sim. E ele vai te dizer tudo o que tem em cada um dos setores. E tu vai podendo conferir, inclusive, onde está o planeta X. E aí, a gente vai fazer as pontuações. A gente vai olhar lá. O azul vai olhar quantos asteroides ele acertou com esses tokens de teoria. Cada asteroide vale dois pontos. Os cometas, cada um que tu acertar vale três. As nuvens gasosas, cada um que tu acertar, vão valer quatro pontos. E, por último, aqui o planeta Anão vale dois desse modo e quatro no outro. E a pontuação do planeta X. O primeiro acertar, vamos dizer que foi o roxo, sempre leva dez pontos. O azul, naquele nosso exemplo, se ele estivesse aqui, levaria oito pontos. Por exemplo, aqui é um final de uma pontuação. O jogador acertou seis, depois oito, seis, quatro. E lembra, pessoal, essa pontuação não é com as marcações que tu fez na folhinha. É com os tokens que tu foi colocando durante o jogo nas fases de teoria. Isso vai te dando ponto. Por isso que, quanto mais rápido tu acertar as teorias, mais pontos tu leva. E aí, quem fizer mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, ganha quem tiver feito mais pontos na busca aqui do planeta X. Se ainda tiver empatado, é quem tiver feito mais pontos nesse bônus de primeiro. E se aí tiver empatado, aí eles dividem um empate. Então, pessoal, essas aí são as réplicas do planeta X. Espero que tenham ficado claras, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários, se tiver dúvida aí, que a gente responde com o maior prazer. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto